Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior aqui do Instituto Federal Catarinense e você já sabe, nós estamos aqui nessa maratona de linguagem C e na aula de hoje lista de exercícios sobre procedimentos e funções. Bora lá praticar então aquilo que a gente aprendeu na aula passada? Venham comigo! Então nossa lista hoje é bastante simples, eu trouxe para vocês um algoritmo, um desafio da utilização de funções e o nosso exercício dizia assim Utilizando o conceito de funções, faça um programa para funcionar como uma calculadora Programa e as funções soma, subtração, multiplicação e divisão Então um programa que é bem simples, um desafio bem simples, mas que vai fazer com que a gente exercite todos os conhecimentos que nós vimos na utilização das nossas funções Então vamos lá dar uma olhadinha como fica esse algoritmo resolvido Eu tenho aqui todas as funções já programadas, eu vou passar para a etapa do programa principal para a função main e na medida que a gente for entendendo as chamadas das funções nós voltamos para explicar cada uma delas. Vamos lá! Então se o meu algoritmo deve funcionar como uma calculadora, a primeira coisa que eu preciso fazer é tratar das entradas de dados, os números que serão operados, manipulados pela minha calculadora Eu criei então duas variáveis, n1 e n2 para número 1 e número 2, todas do tipo float e criei uma variável do tipo char para operação, para gravar lá o sinal da operação que o usuário deseja realizar Então feito isso, eu passei para as minhas entradas Digite o primeiro valor, utilizando o printf e armazenei na variável n1 Digite a operação, mais, menos, asterisco ou barra para multiplicação e divisão Armazenei na variável operação E também solicitei o segundo valor e armazenei aqui na variável n2 Feito isso, eu utilizei uma estrutura de seleção switch, o case para que eu pudesse analisar então a variável operação Porque de acordo com a operação que o usuário selecionou eu vou então acionar aquela função específica de acordo com a operação desejada Então eu coloquei aqui switch operação e comecei a criar os meus casos, o case Então case mais, lembrem das aspas simples, porque eu estou falando aqui de uma variável do tipo char Então case mais, ele vai fazer o que? Ele vai chamar a função soma e aí eu vou passar para a função soma por valor, não por referência, por valor as variáveis n1 e n2, que são os dois números que foram digitados Nós já vimos na aula passada que quando o programa encontra uma função ele interrompe a sua execução e vai lá para a função Então bora lá para a nossa função entender como que eu construí a função soma e todas as demais Então eu fiz aqui Eu criei a função soma do tipo void porque ela não vai retornar nenhum valor para o local onde ela foi chamada mas ao contrário disso ela vai fazer o cálculo e vai mostrar já na tela o resultado Então eu criei aqui a função soma do tipo void e organizei para que ela recebesse por valor a variável n1 e n2 na variável x e y Então n1 vira x e n2 vira y E aí o que ela faz? Ela dá um printf, a soma dos números é percentual ponto 2, porque são valores float percentual ponto 2f, x mais y Então é a função soma Se é a função soma ela vai botar na tela A soma é x mais y E ela não tem retorno nenhum porque ela é uma função do tipo void isto é, ela é uma função que não retorna nenhum valor para aquele local onde ela foi chamada Encerrou a função? Volta para o programa principal Caso for negativo, mesma coisa subtração n1 e n2 Caso for o asterisco de multiplicação ele vai chamar a função multiplicação n1 e n2 E caso o case for uma barra, seria a divisão Lembrem que todas elas aqui depois eu tenho um break No caso da estrutura switch case eu tenho que usar o break senão ele vai executando todos os códigos que vêm logo em seguida Então o break interrompe a minha estrutura de seleção aqui também Vamos dar uma olhadinha nas outras funções? Eu mostrei para vocês a função soma Mas as demais são exatamente iguais Então a função subtração eu tenho void, float, x e y E assim por diante, todas elas Então é assim que eu executo a minha função É assim que eu executo a minha calculadora na linguagem C Espero que vocês tenham gostado É basicamente essa, é o nosso trabalho É o nosso algoritmo, é o nosso exercício E eu espero que tenha sido útil para que vocês entendam como trabalhar com funções Aguardo vocês na nossa próxima aula Um grande abraço, tchau, tchau